Pera aí rapaziada, antes de começar o vídeo eu preciso muito da sua ajuda mano, de verdade mesmo Eu quero que você me ajude, então se você for um inscrito fiel do canal, me ajuda nisso que eu preciso demais de você Mano, é sério, antes de começar o vídeo mesmo Bom, pro pessoal que me acompanha tem um tempo, sabe que meu sonho é ter uma suspensão a ar mano E graças ao bom Deus, mano, apareceu uma oportunidade Pessoal até é bom suspensões, o pessoal que conhece suspensão sabe que é uma das melhores marcas Se não a melhor de suspensões, no ramo de suspensões Veio falar com a gente e eles falaram que vão ajudar a nós Mas, porém, mano, precisa da força de você, mano Precisa da sua força, do seu amigo, mano, de todo mundo Eu quero que você clique no primeiro link da descrição, mano, que é o Instagram até bom Tá, vou tá disponibilizando aqui Primeiro link da descrição, você vai clicar, mano, e já comenta na última foto Vim pelo quase, ajuda o quase, mano, não importa A gente precisa de dois mil comentários Dois mil comentários, mano, se passar disso, não gostar mais ainda Mas, mano, a gente precisa de dois mil comentários Então, mano, eu conto muito com a ajuda de você Antes de começar o vídeo mesmo, depois você volta aqui Mas, mano, não esquece, vai lá, comenta, ajuda o Quasney Vim pelo Quasney, comenta o que você quiser com o Nick Quasney Fechou, mano? É sério, mano, vai me ajudar demais E quem sabe, assim, vem alguma coisa nova pra saber, tá ligado? Então, é sério, se você é um fã fiel do canal Se você quer me ajudar, mano, não vai custar nada o seu tempo Faz isso Vai me ajudar demais Vai ser em prol pro canal, tá ligado? Vai ser pro canal, vai trazer mais conteúdo pro canal Vai ser um... Enfim, mano Eu não tenho palavras, vai depender de vocês, mano Então, eu quero que vocês vão lá e mostrem a força de vocês Que eu confio muito em vocês Fechou? Agora, vamos pro vídeo Eu espero de verdade que vocês gostem do vídeo Esse vídeo tá bacana, pra caramba, tá muito legal Gostei demais de gravar esse vídeo Então, já deixa o seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Fica aí, ó, primeiro link na descrição Comenta lá na última foto da Tebão, fechou? E, mano, me acompanha também no Instagram Que eu tô postando foto todos os dias Aqui, ó, tá na descrição também Matheus Quasney, fechou? Vamos pro vídeo, valeu, falou e fui! Muito bem, só vem com o Matheus Trazendo mais um vídeo pra vocês E bom, rapaziada Hoje, eu trouxe aqui Meu amigo Eduardo Chama ele Eduardo Enfim, rapaziada Tomei com essa voz de travesti misturada com... Não, mentira Corta isso aí, senão os caras vão falar que eu tenho preconceito Com isso aqui Mano, eu tô com essa voz aqui Que nem eu sei do que que tá Minha voz tá estranha pra caramba Mas, enfim, mano Hoje a gente vai gravar, como vocês viram no título Pegando a reação das pessoas Com a assaveira raspando Pra quem não sabe, minha assaveira tá baixa E tem alguns lugares, se você passar com a assaveira Se você não sabe andar direito Ela vai pegar Vai bater E pode bater porque tá chapeada, tá ligado? Só não pode abusar Mas, enfim, eu vou passar em alguns lugares Que tiver um pessoal e a rua Eu sou meio zoada Vou quebrar mole e tudo Pra pegar a reação das pessoas Quero ver como que as pessoas reagem A ver a assaveira raspando Então, mano O Du vai me ajudar E quem não conhece o canal do Du Cola lá também Que ele gravou com a assaveira hoje Eu fiquei muito puto Mas eu preciso ver, mano Tô bravo Vamos que vamos, tia Bom, rapaziada A gente tá aqui numa rua, mano Que eu não sei se vai estar lotada Só que O objetivo ali é passar no quebra-mola O quebra-mola ali é gigante Eu não sei se vai ter gente Se não vai Mas só pra você sentir Como que tá pegando, mano O agulho vai pegar pra caramba ali Né? Passar o agulho Se não, é daquele jeito Dá Você quer que faz de lado ou de frente? Reto Reto, né? Reto Reto Aí pega mais Pra mais valer Passa naquele que eu te falei Vai dar uma encavalada Que deveria Meu Deus Acho que não vai sair não Quase não sai Deixa eu chocar morrer Vai olhar Aquele cara vai olhar Chegando num lugar aqui Caraca, mano Eu não sei onde estão as pessoas Nesses estabelecimentos Aqui, ó Filma esses caras aí Eles vão olhar Me assusta, mano Os caras até na hora Dá aquela olhada Vai até assim Tem uma escola ali, mano Que tem um quebra-mola ali perto Vou passar sem som mesmo Porque o bagulho do som É outro vídeo Então se vocês quiserem Vocês comentem bastante aí Se vocês querem mais Saia de escola Mas enfim Vou passar num lugar ali, mano Na frente do colégio Tem, perto do colégio Na verdade Tem um quebra-mola gigante E é para tudo Esse daqui também é grande Mas prepara aí Que bagulha louca aqui também Não tem ninguém Ó o caralho Vai olhar Ó o filme Eu falei isso Eu vou assustar, mano Aqui, ó Aqui também Aqui acho que não ia pegar Acho que vai olhar Aqui, ó Falei isso aqui Agora você queria que causasse Vamos tomar Sem som, hein, rapaziada Só para você da cassaveira Aqui, ó Aqui, ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Só que aqui não tem Não tem outro horário Ah, tem que ligar Tomate, tomate, tomate Agora, prepara Até que estou aí Sim, hein Não tem gente Aqui, mano Tchau, tchau Você não sai, eu vou... Ocoisinho, oco? Ocoisinho! 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 Tô gravando! Ocoisinho! Ocoisinho! Aqui, ó. Aqui, ó. Ocoisinho! Você causou? Ah, causou, hein, mano. Olha lá pra você. Rapaziada, eu passei sem som, mano. Porque, igual eu falei pra vocês, eu quero fazer um outro vídeo passando na saída de colégio. Se vocês querem, deixa bastante like, eu quero ver o pessoal que gosta de saída de colégio. E, mano, esse vídeo foi mais pra pegar a reação do pessoal arrastando. Tio, resumo da história. Salveiro com som, sem som, causa. Baixa. Causa. Causa ou não causa? Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Que moleque? Que moleque louco, mano. Então, mano. O bagulho causa. A reação do pessoal tem uns que assusta, tem outros que gostam. Enfim. É isso, mano. Esse é o meu jeito e o jeito que eu gosto. Tá ligado? Muita gente critica o carro rebaixado. Muita gente gosta. É assim que a gente vai vivendo, tá ligado? Nem Jesus agrada todo mundo. Quem dirá é eu. Gente. É. Filma pra ele. O que ele falou? O cara gravando eu. Tinha um pessoal pra cá. Aham. Vamos pegar. O cara do barco, hein? Olhou. Pegou a reação pra caramba. Os moleque aqui. Pegou? Pegou. Olha só o que causa, mano. O que você vai aprontar? Vem comigo que você vai ver. Vai aprontar, velho. Vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu entrar do outro lado. O que você nunca soube fazer. Você que tá no piloto, Marquinhos? E eu. Bora. Como você tá? Você tá chique, hein, cara? Tá bonito. Tá, né? É louco que até eu fico no bolinho desse áudio. É louco, eu fico com o gato aqui dentro desse áudio. É louco. Mano, o A7 do Mike lembra bastante o A5. Foi o do Tinha, mano. Só que ele é mais encorpadão, né, Marco? Ah, ele é maior, né? Ele é maiorzão. O bagulho é mais barca, tio. O bagulho é brabo, hein, tio. Tem 300 cavalos. Então. O bagulho é louco, hein, tio. Original, né? Original. O bagulho é bonito, mano. Vamos partir lá. Se não é que vai lá na Rua do Grau. Não sei como é que tá tramando, mas vamos lá. Vamos na máquina? Vamos na máquina. Vamos lá. 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 Vamos lá também. Na última foto da Tebão lá, mano. Tebão Suspensões. Pra gente, quem sabe, conseguir essa conquista, esse lindo presente, tá ligado? Então, mais uma vez, muito obrigado, Tebão. E, mano, eu quero que você me ajude, mano. Vai depender de vocês. Literalmente. É de verdade. Depende de vocês. Então, vamos lá, todo mundo. E comenta. Manda pra amigo, manda pra amiga, manda pra família, manda pra todo mundo. Demorou? Vou ficando por aqui. Valeu a todo mundo, mano. Segue no Instagram também. Tô postando foto todos os dias lá. E é nóis. Valeu. Forte abraço. E fui.